O Natal está chegando e as novidades não param por aqui, né Dani? É isso mesmo, Gê. Fica aqui com a gente para saber as últimas notícias da Prefeitura de Suzano. GCM de Suzano apreende 18 veículos em dois dias. Mais de 1.300 lotes são regularizados em Suzano somente neste ano. Jardim da Saúde vai ganhar nova escola municipal em janeiro. Setor de Bem-Estar Animal realiza a segunda edição da campanha Histórias de Esperança. E aí, gostou? Então comenta aqui embaixo qual a sua notícia preferida. E para saber mais informações, acesse nosso site oficial. Tchau!